Na manhã desta quarta-feira, sete detentos tentaram fugir da penitenciária estadual aqui em Francisco Beltrão. Quatro deles conseguiram. Ao meu lado está o diretor da penitenciária, Marcos Andrade. Marcos, conta um pouquinho pra gente como que foi essa situação. Logo no início da manhã, devido à forte chuva que caiu aqui sobre a unidade, e devido às quedas de energia, ficou um tempo o canteiro sem funcionar. Devido a essa queda de energia, e nesse momento os presos tentaram ganhar a liberdade de maneira não adequada, e sete tentaram empreender fuga nessa manhã. Três deles foram abordados, um retornou, dois foram abordados na parte externa, imobilizados pelos agentes com apoio da Polícia Militar, retornaram pra dentro da unidade. Quatro se emprenharam na mata nos fundos da penitenciária. De que maneira eles conseguiram sair desse local onde eles estavam? Eles tinham saído para o canteiro de trabalho, como um dia normal de trabalho, e quando houve essa queda de energia, eles fizeram um pequeno furo, ou já estava pronto esse pequeno furo, no canto inferior, lado esquerdo, do canteiro de trabalho, que são barracões industriais. E esses presos, quando conseguiram cortar e conseguiram sair na parte externa, tentaram empreender fuga. Quatro, infelizmente, estão sendo procurados pela Polícia Militar nesse momento. Neste ano é a primeira fuga que, de fato, se concretiza. Exatamente. Nas tentativas com corte de palito, ou até mesmo furando o chafo, eles não conseguiram lograr êxito. Mas, infelizmente, esses presos de canteiro, que é um preso que é feito uma avaliação, que é avaliado da menor maneira possível, para que ele tenha oportunidade também. São presos que já estão na fase de progressão, mas, infelizmente, esses presos nesta manhã tentaram empreender fuga. Sendo que, no canteiro, são aproximadamente 70 presos que trabalham. Quais os procedimentos, a partir de agora, que já foram tomados, inclusive, para que esses presos sejam recapturados? Inquérito policial por dano ao patrimônio. O Instituto de Identificação Criminalística esteve no local aqui. Fez o levantamento, vai ser feito um laudo. Vai ser oferecida a denúncia por dano ao patrimônio, porque houve a quebra de uma parede que não é cubículo. E também a Polícia Militar, que está acompanhando. Já encaminhei para procedimento esses presos que retornaram e irão responder ao Conselho Disciplinar. E também, já de imediato, foi informado a várias execuções penais e o Ministério Público. Qual é o teor de criminalidade? Por que penas eles estavam cumprindo aqui? Eu estava verificando e um dos presos que fugiram estava praticamente já no direito do regime aberto. Então, são presos que, de repente, não têm juízo, porque se ele avaliasse a sua condição de trabalho, sua condição de pena também, certamente, ele iria pensar duas vezes. Infelizmente, não pensou. Tentou ganhar liberdade dessa maneira e vai responder. Certamente, logo estará retornando para a penitenciária para cumprir o resto da sua pena. Daí, de maneira, vai haver a regressão e ele vai responder também por essa situação que ocorreu hoje. Marcos, o apoio da sociedade nesse momento é imprescindível, porque podem ajudar de uma maneira direta, inclusive, a identificar esses detentos. Exatamente. Eles saíram com o uniforme da penitenciária, que é a calça cinza, a camiseta branca e o moletom cinza. E pela quantidade de chuva que estava no momento da fuga e pela situação que é atrás da unidade, bastante barro, eles devem estar bastante embarrados, o cabelo deles é cortado baixinho. Então, a sociedade, as pessoas que verificarem nas ruas, nessas estradas de sinais, entre em contato com a polícia. Não tente fazer abordagem, mas informe a polícia militar, informe a polícia civil e também os agentes penitenciários que estão atentos aqui na nossa unidade.